Começou hoje na região metropolitana de São Luís do Maranhão o chamado lockdown. É uma restrição rigorosa sobre circulação de veículos e pessoas, além de atividades comerciais. A medida é estudada por outras cidades e estados. Foram mais 6.633 casos registrados em 24 horas, elevando o número total a quase 108 mil. 7.321 pessoas morreram. Boa parte dos novos casos, segundo o Ministério, são referentes a outros períodos. Essa pode ser a explicação da explosão de registros no Ceará. Foram 2.670 novas confirmações. Com isso, o Estado passou a ser o terceiro a ultrapassar 10 mil casos, registrando também 712 mortes. Pernambuco, que tinha mais casos no Nordeste, está próximo de 9 mil. Em São Luís do Maranhão e mais três municípios da região metropolitana, Passo do Limear, São José de Ribamar e Raposa, começou hoje o lockdown. Por 10 dias, a circulação de veículos é restrita, incluindo a proibição de entrada e saída da região. Atividades não essenciais também estão suspensas. Saúde, segurança e alimentação estão mantidas. A medida vale por 10 dias e é uma determinação da Justiça, depois do Maranhão ser apontado como um Estado que tem o maior número de crescimento de mortes, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. Neste momento, o Estado tem 4.427 casos e 249 mortos. Em números totais, São Paulo representa cerca de um terço do país, com mais de 32 mil confirmações e 2.654 mortes. Rio de Janeiro se aproxima de 12 mil registros e tem mais de mil vítimas. Números muito grandes também no Amazonas. São mais de 7 mil infectados e 584 mortos. O Estado com menos registros é o Tocantins. São 267, com seis óbitos confirmados. 1.427 permanecem sob investigação em todo o Brasil. 54.644 doentes estão em acompanhamento. 45.815 são considerados recuperados. 47.816 permanecem em probableção.